Que dia se tocou? Não demorou, mas o que ela jurou? Não demorou, mas o que ela jurou? Nós estragamos a boda com preto branco tipo gringo E enfrentamos nossa cena favela como estropa lá no piso Dizeram que nigga que faço na banda tá contado com o flow que eu tenho Já enfrentei nossa cena na favela como estropa lá no piso Isso é assunto sério, nigga dizeram que tu Que faço na banda tá contado com os bro Nigga tipo fala ou fala desse puto Fala que o gajo é marginal Nigga, nigga falam bem de cena porque Eu curto cena, cenas grandes bro Porque eu curto cena e diras gada bro Nigga fala, fala o gajo é marginal Yeah, qual a cena bro? Deixa lá de falar desse puto bro Não fala que o gajo é marginal Qual a cena bro, bro? Deixa lá de falar Minha cena toca um puto que de epitora nesse bar Nigga, qual a cena? Olha o moço, pega o mo flow Nigga dizem que eu sou marginal Nigga dizem que eu sou marginal Nigga dizem que eu sou marginal Niga Dizem Que Eu Sou Marginal Dizem Que Eu Sou Prego Niga Fala Fala Que Eu Sou Curto Cenas Grandes Droh Wala Cena Olha Homem Flow Porque Niga Coto Boa Encina Bro Niga Renda La Homem Flow Bro Porque O Gajo Fala Que Eu Sou Marginal Desse Bairro Porque Eu Giro Com A Pitadela O Gajo Renda Minha Encina Me Chama Brizzy Mandela Novo Rei Da Favela Me Chama Ma Niga Molhan Me chama uma nigga maluco, me chama uma nigga um louco Imagina, eu vou operar minha esbica Every day cê não para uma nigga Olha o meu flow que eu grito, uma nigga Sou brise, não falho, não game, sou fudido Nigga dizem que eu sou marginado 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 Eles me acusam de tudo, bandido que eu fumo Mas você sabe que isso não é normal Meu cota sabe tudo O que eu faço lá na street, lá na banda Como os nigga, como o bro, mas você não Você não, você não Você fala mal do nem O que eu faço lá na street, lá na street, lá na street, lá na street, lá na street Drogo 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 Drogo